Eu desenhei aqui meia madeira para fazer esse encaixe aqui, o encaixe T. Vai ser essa mesma parte que encaixa aqui, só que agora a gente vai encaixar aqui. E aí você vai ver que não é tão simples assim. Tem alguns cortes mais difíceis, né? A gente vai dar dois cortes aqui, enfim. Vamos lá, tem várias técnicas para fazer, né? Na mão, você vai ver pelo menos umas duas aqui. E depois a gente vai fazer também nesse outro aqui. E eu vou te mostrar como se faz isso na serra circular também. Tá, e agora? Eu dei dois cortes aqui. Como é que eu faço para tirar esse miolo? Existem várias formas, né? Nas ferramentas manuais, por exemplo, o que você pode fazer aqui, o que a gente vai fazer é dar vários cortes e depois ir tirando com formão. Se você der, por exemplo, dois cortes, você já pode ir batendo com formão assim, ó. Você vai batendo aqui. Pode ser direto aqui, mas é legal você ir batendo aos poucos na espessura dele e vai baixando, tá? Ou você pode também dar mais vários cortezinhos, realmente vários, a ponto da madeira ficar fraca. Aí você chega com formão e quebra essas madeiras. E é claro que vai ter sempre que limpar aqui a base da madeira, tá? Então, vamos fazer isso. Bom, deixei uns com mais espaço, outros com menos para a gente ver como é que vai ser. E assim, eu não estou com um lugar muito bom para apoiar isso aqui. O certo seria botar isso em pé e martelar de cima para baixo. Mas eu vou fazer aqui mesmo, tá? A gente vai ver no que vai dar. Bom, eu vou começar aqui. Em vez de botar aqui embaixo na linha, eu vou começar na metade aqui. Eu vou botar um pouco mais para cima. Ah, antes disso, vamos ver se dá para quebrar. Eu acho que ainda não. É, até que deu. Ó, você quebra essas partes aqui, ó. E ela já sai, não pronta, né? Mas muito próximo aqui de você fazer um bom acabamento. E essas outras partes, elas não vão sair assim, porque são grossas demais. Então, o que eu teria que fazer é isso aqui, ó. Ó. Agora tem um detalhe, não sei se deu para ver. Mas aqui no final, ele lascou a mais do que deveria. Então, assim, tem que ter um controlezinho, sabe? Bate mais em cima mesmo, não dá para pegar a espessura toda de uma vez, não. E aí vai para um lado, vai para o outro, que é mais interessante do que perder a peça. Bom, agora daqui para frente, o ideal é fazer tudo no formão. Você vai com ele baixinho assim, ó, e vai limpando, tá? E aí você vai entender o seguinte, a fibra da madeira está nessa direção. Então, é legal às vezes você pegar na diagonal dela, porque vai mais fluido, tá? De frente, como eu peguei para fazer o outro rebaixo, tipo esses outros que eu estava fazendo aqui, e eu estava pegando de frente assim, né? E aí, beleza, é um outro, dá um outro jeito de fazer, né? Não é que você vai fazer diferente, mas a madeira vai reagir diferente e você vai sentindo aí essa situação. Aqui as fibras, teoricamente, elas estão passando aqui, então elas estão presas na ponta. Para você fazer isso de lado completamente, ela tem uma resistência. Então, pega aqui na diagonal, ó, que vai mais fácil. E aí, tá gostando desse conteúdo? Então, olha só, não deixe de se inscrever agora na Semana Objeto Construído. O link tá aqui na descrição desse vídeo. A Semana Objeto Construído é um evento online e 100% gratuito, e é focado em te ajudar a aprender marcenaria criativa do zero para construir aqueles objetos incríveis que vão te dar orgulho de dizer fui eu que fiz. Isso tudo aí da sua casa e com ferramentas simples que você tem acesso, beleza? Vai ser um conteúdo incrível e você não perde por esperar, tá? Eu te espero lá. Ó, sendo muito sincero, Na hora que eu lasquei as partes, ela deu uma quebrada aqui na base que não era para quebrar. Então, a superfície de contato fica um pouco prejudicada. Fora esses cantinhos aqui, ó. Então, na hora de lascar, eu acho que tem que ser bem mais cuidadoso, tá? Vamos ver se chegou perto de dar certo aqui, ó. Bom, justo tá, né? Ficou legal, ficou justo. Agora tem que limpar um pouquinho mais alguns desses lados, porque, ó, não tá batendo aqui, é claro que aqui também não. Mas aqui já chegou até perto, muito perto. Ó, eu acredito que o problema esteja por aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Como esse daqui foi testado aqui, né? E ele tá um pouco mais alto. Acho que o problema deve ser dele mesmo. Então, eu vou tirar um pouco aqui. Hum, melhorou nada. Nada, nada. É, porque eu acho que o problema tá no meio, tá aqui, ó. Acho que ainda tem muito material aqui. E assim você vai fazendo os seus ajustes, né? Você bota, vê o que que tá alto, tenta observar em todos os lugares pra ver se você entende o que que tá dando errado. Nossa, agora realmente, aqui, olha que legal, ó, ficou bem niveladinho. Aqui ficou bem próximo. Pô, isso ficou muito legal. Então, esse é o encaixe meia madeira, em cruz, certo? Ficou bem justo, gostei. Fiquei bem satisfeito.